Olá People, tudo bem? Sou Juscelene da Flores da People Transformações aqui de Fortaleza e na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer a papola de Vênus e a montar esse lindo ramalhete. As nossas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo, se você ainda não conhece vai lá, nos segue e se ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreve, curte essa aula e no final deixe o teu comentário. Vamos para a aula? Vamos para a aula da papola de Vênus. O miolo da papola de Vênus, vou fazer aqui no arame número 16, dobrei a pontinha do arame e vou utilizar aqui o sisal. O sisal. Aqui o sisal está natural, ó. Eu vou dobrar aqui no meio. E vou abrir um pouquinho ele aqui, ó. Então, aqui eu abro. A parte que está aqui, ó, dobradinha, eu coloco no meio do sisal aqui e vou amarrar. Venho. Amarro bem. Vem apertando, ó. Desço até encontrar o arame 16 novamente, volto e vou agora dar duas laçadas. Passo a fita floral. Lembrando que esse sisal aqui, você pode pintar ele de amarelo, de verde, de azul, de vermelho, tá bom? Ó, enrola até o final. Aí, aqui, ó, eu venho, abro e vou medir aqui, eu vou fazer ele do tamanho. Ó, aqui está a papola de Vênus. Papola de Vênus. Aqui, eu risquei e recortei pétala no EVA verde flúor. Ó, ó. EVA verde flúor. E aí, ele foi riscado e recortado na hora de pintá-lo. Mergulhei no etanol, mergulhei na anilina amarela e depois no verde. E depois frisei e ficou assim. E a pétala da flor... Foi no EVA branco. Riscado, recortado. Mergulhado no etanol. Mergulhado no etanol e depois mergulhado na anilina amarela. Umas partezinhas mais escuras e umas partes mais brancas, tá? Então, aqui é a papola de Vênus. Então, aqui eu vou medir que o miolo tem que ficar abaixo da pétala, né? Então, aqui, ó. Já tá num tamanho mais ou menos bom. Eu vou só tirar aqui o excesso de alguns fiozinhos que ficaram abaixo. Ó, venho. Ajusto. Ó, corto. Espalho. Aí, aqui você pode pintar, você pode utilizar farinha colorida. Eu vou usar aqui a farinha de EVA ou flocos de EVA, tá bom? Ó, venho, boto um pouquinho de cola branca. Ó, aqui tem os flocos de EVA ou farinha de EVA, ó. Aqui ele está amarelo com marrom, pra ficar um tonzinho assim misturado. Aqui eu misturei um pouquinho de farinha de EVA amarela e um pouquinho do marrom. Misturei e ficou assim. Então, aqui eu venho, passo aqui na cola branca, ó, só as pontinhas. Suavemente, ó. Tiro o excesso. Ó. E deixo ele só nas pontinhas, abro. E coloco aqui, ó. Nos flocos de EVA. Então, ele ficou somente na pontinha, ó. Pronto. E deixo secar. Depois dele seco... O venho... Depois que ele secar, ele vai ficar assim, ó. Bem durinho. Não vai mais sair, ó. E a gente vai começar a montar. Então, aqui eu fiz quatro miolinhos, rastar seco, ó. Vou utilizar três. Pra fazer um botão fechado. Um botão aberto. E uma papola com oito pétalas. Ó. Eu vou cortar aqui a pétala. Pra fazer dois modelos. Se você observar bem aqui, ó. Ele tem esse modelo... Aqui de dentro. Então, eu vou recortar, ó. Esse modelinho aqui de dentro. Ó. Ó. E o outro lado também. Venho. Olha que lindo. E essa outra eu vou recortar um pouquinho mais afastado do que esse modelinho que eu cortei. Pra ficar a pétala um pouquinho maior. Porém, menor do que a natural, tá? Pra ficar uns três tamanhos. Ó. Então, ó. Primeiro tamanho. O segundo. E o terceiro. Ok? Então, o primeiro botãozinho que eu vou fazer vai ser as folhas. Ela já é flor e folha. As folhinhas eu vou deixar o tamanho normal, natural, ó. Então, aqui eu vou utilizar o botão fechado, duas pétalas. Bem aqui no meio, aonde tá o arame, eu vou recortar aqui, ó. Até chegar nessa partezinha aqui, ó. Você vê que ele tem tipo um Vzinho aberto, né? Então, eu recortei. E vou fazer assim, ó. Puxar para trás, ó. A parte que tá o arame. Venho com a segunda pétala. E faço do mesmo jeito, ó. Corto. Ó. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu venho... E vou amarrar, ó. Venho... Com a linha número 10. Isso aqui é o botão fechado, tá? Com a linha número 10, ó. Venho, amarro a primeira pétala. E amarro agora a segunda. Pronto. Aí, aqui, ó. Eu venho, passo a fita floral. O botãozinho, ó. Passo a fita floral. E aqui, eu posso colar, ó. Venho, pontinha com pontinha, ó. Colo. Por cima. Novamente aqui. E faço tipo esse copinho aqui, ó. Depois de passar a fita, aí aqui eu venho, coloco uma folhinha mais alta. E duas folhinhas, ó. Mais baixas. Amarro. E já fica o botão fechado da papola de Vênus. Fica muito bonito. Nós vamos fazer um galho com o botão fechado, o botão aberto e a papola de Vênus. Então, aqui foram duas pétalas e três folhas. Passo a fita floral pra fazer o acabamento, ó. Organizo. Inclino um pouquinho aqui. E olha como fica lindo o botãozinho. Olha. Perfeito, né? Então, o botão fechado é esse aqui. Vamos pro botão aberto. Pro botão aberto, eu vou utilizar quatro pétalas, né? Aqui, ó. Pra fazer ele aberto e três folhas. Então, eu venho com a linha número 10 e vou amarrar, ó. Seguro. Prendo debaixo do dedo. Amarro a primeira. Venho do ladinho, ó. Amarro a segunda, só aqui dando a volta, ó. Da mesma altura, venho, amarro a terceira, ó. Prendo. Venho. E puxo a pontinha pra cima. E coloco, ó. A quarta pétala. Então, aqui eu desço. Com a linha. Mais ou menos até a metade. Prendo. Volto com a linha pro mesmo lugar. E aqui eu vou organizar o botão, ó. Eu posso deixar ele mais abertinho ou mais fechado. Então, aqui eu colo, ó. Passo a cola aqui um pouquinho antes do meio e colo. Vou girando, ó. Uma gotinha aí, vou colando. Só molho bem pouquinho, que é pra não manchar. Ó. Pronto. Olha como fica lindo. Ó. É que eu venho com uma folhinha. Coloco um pouquinho mais alto, ó. Amarro. Passo a fita floral. Fica muito bonito. Bem diferente mesmo. Enrolo a fita floral. Até que assim. Aí, inclino aqui, ó. Entorco um pouquinho. Olha que lindo. E aqui abaixo, ó. Eu venho com as duas folhinhas. Ó. E amarro. Então, também dobro de duas voltas. Ó. Prendo bem. Olha. Enrolo até terminar aqui. Pronto. E abro. E deixou ele assim, já no pontinho da gente montar o galho. Olha que lindo. Então, botão fechado, não. Botão aberto. E agora, a papola de Vênus, né? Então, eu venho aqui com a linha do mesmo jeito, ó. E vou começar... Duas mais fechadas. Daquele primeiro modelo fechadinha. Quatro intermediária. Que eu cortei um pouquinho maior do que essa, né? Tanto eu posso usar quatro, como eu posso usar três. Vamos trabalhar com três. E três... Ó. Normal, né? Então, agora eu venho. Essas duas primeiras, eu faço aquele mesmo corte, ó. Venho. E corto. Inclino. Miolo, do mesmo jeito, ó. Amarro a primeira. De frente, eu amarro a segunda. Fecho. E agora, eu vou amarrar aqui as quatro. A primeira. Ou melhor, as três, né? A segunda. E a terceira. Então. Como fica lindo. A terceira. Vou prender aqui e vou colocar outro pedacinho de linha aqui. E aí. E agora, eu vou intercalar três pétalas completas. Eu venho. Primeira. Depois eu organizo. Primeira. A segunda. Olha que linda. Segunda. E a terceira. Amarra. E aqui, eu vou passar cola, ó. Nessas duas partezinhas. E vou colando, ó. Colo. Pra ficar bem segura. Ó. Colei. Venho aqui com duas folhinhas. Vou fazer logo aqui o acabamento. Com a fita floral. Aqui, eu vou colocar três folhinhas. Uma mais alta, ó. Duas mais baixas. Vou amarrar. Vou passar aqui a fita floral, ó. Ó. Abro as folhinhas. E aqui, eu vou amarrar. Vou deixar aqui essa linha aqui, então, show. Colocar mais duas folhinhas aqui embaixo, ó. Ó. Vou amarrar. Vou amarrar. Ó. Vou dando logo a laçada pra ficar bem segura, né? Ó. Prendo bem. Abre. E olha que linda. Ó. Ó. O galho, nós vamos montar agora, juntando o botão fechado. Ó. O botão fechado. No botão aberto. Olha só. Botão fechado. Juntinho com o botão aberto, ó. Vem. Amarra bem, ó. Corta aqui. Faz o acabamento. Então, assim. É muito bom você deixar pra ficar bem seguro. Olha. Olha. E agora vem com a terceira, que é a flor completa. E monta, ó. Olha que linda. Ó. Ó. Baixa. Amarra bem. Vira o contrário, ó. Enrola até o final. Volta. E dá, assim, de duas a três laçadas, ó. Pronto. Faz o acabamento aqui. Enrolando aqui a fita até o final. E está prontinho o nosso ramalhete. Terminar só aqui de cobrir. O nosso ramalhete da papola de Vênus, né? Ó. Ajeita. Olha que lindo. Ó. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL